Me chamaste para caminhar na vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma É difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido E é difícil agora viver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Jesus Não me deixe jamais caminhar solitário Pois conheces a paz e alegria bem perto de ti Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença No amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Pensei muitas vezes calar E não dar nem resposta Eu pensei na folga, esconder-me, ir longe de ti Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido E é difícil agora viver sem saudades de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor